Fala galera, olha só que questãozinha linda. Dois espelhos esféricos côncavos de 40 centímetros de raio são colocados a um metro de distância um de frente para o outro. Uma vela acesa é posicionada a 60 centímetros de um dos espelhos. A distância entre as duas primeiras imagens formadas da vela é de quanto? Vamos ilustrar o que ele falou aqui pessoal. Segundo o anunciado, ele está a 40 centímetros de um dos espelhos e portanto a 60 do outro. E essas distâncias vão ser as abscissas objeto em relação aos espelhos. Abscissa objeto do espelho 2, 40 centímetros. Abscissa objeto para o espelho 1, 60 centímetros. Mas se eu sou o fio contrário, tem problema? Não, a ordem não importa. E aí para saber a distância entre as imagens formadas é só calcular as abscissas imagem. Beleza? Pelo anunciado, o raio de curvatura é 40 centímetros. Então esse objeto já está em cima do centro de curvatura. A imagem dele vai se formar exatamente embaixo. Isto é, ou seja, não precisamos calcular a abscissa imagem 2, porque está embaixo do objeto. E a abscissa imagem em relação ao espelho 1? Beleza. Vamos aplicar a equação de Gauss. Como ele deu o raio de curvatura, lembrar que a distância focal é metade desse valor. Tá bom? Abscissa objeto, 60. Abscissa imagem, vamos descobrir. Galerinha, que tal a gente multiplicar por 3 em cima e embaixo, para deixar com o mesmo denominador? Fica mais fácil, né? Então esse 1 sobre P'1, 3 sobre 60, menos 1 sobre 60. Seria 2 sobre 60. E, portanto, o P'1 seria de 30 centímetros. E aí, galera, para nós entendermos a distância entre as imagens, é importante que você faça um esboço da figura. Tá bom? Vamos marcar aqui, ó. E aí, pessoal, como é que eu descubro a distância dessa imagem para cá? É tudo uma questão de geometria. Para saber essa distância, faz o seguinte, ó. Daqui para cá, é a abscissa imagem 1, né? E essa aqui, ó, abscissa imagem 2. E aí, como a distância entre os espelhos é de 100 centímetros, você pega aqui, ó, abscissa imagem 1, abscissa imagem 2, mais o D, essa distância total, tem que dar quanto? Tem que dar 100. P'1 mais distância mais P'2 tem que dar 100, porque a distância entre os espelhos é 100. Pessoal, P'1 vale 30. A distância é o que eu quero e o P'2 vale 40. E aí, qual é a distância entre as imagens? Ora, 100 menos 70. Vá lá, Fessou, não tinha pensado nisso, ó. 30 centímetros. Nessa questão, foi muito importante você ter feito um esboço da figura. Não precisa ser em escala bonitona, pode ser um esboço, desde que você anote as medidas corretamente, tá bom? Então, a distância entre as primeiras imagens conjugadas pelos espelhos é de 30 centímetros, beleza?